Música Rickory de Curry Doc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Curry Doc Rickory de Curry Doc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Curry Doc É o reino das crianças Um lugar tão especial Tchau